Aqui vem passando Agora vou voltar para minha casa O que a gente vai fazer Tem que testar os lotos ai Não é para mim Casa lá Espera Oxi A minha lota está aqui Espera Essa não é a lota Tem duas lotas aqui galera Vamos lá para o canal Olha o vídeo aqui Vamos gravar um vídeo Esquecido piedinho né Deixa eu ver se tem Ah Sabe se está tudo certo aqui Está muito bem Eu coloquei tudo Já sabe quem foi O Lig Com certeza Abre a porta Vamos fechar aqui Tá Vamos testar os mitos O meu computador não Certinho aqui O mouse O big Oxi O seu zack O que você está fazendo aqui Ah meu filho Eu só não tenho tempo para passear não Eu só vim aqui para Ah Vou andar no seu lugar Entendeu É mentira franguí Não Ele quer Ok Eu não sei não É meu amigo Eu não te dei uma moto de graça Você Sai daqui Me senta Me senta Me senta Desculpa ai big Me senta Me senta Me senta Seu filho vai para embora Big Desculpa ai Ah Que nada franguí Isso é mentiroso Ele queria roubar a casa para ele Tá aqui Vamos ver o primeiro Tá Vamos ver o primeiro Como a gente está vendo aqui Falando que está no Misty Toon Tá Ele foi vendo aqui Ele está olhando Subiu Subiu Achou alguma coisa Vai pegar o tijolo para subir Tá bom Ele foi indo Ele achou uma asa galera Não sabia disso Ele achou a asa Essa asa vermelha Pode ser Ou asa normal Asa Pode ser asa mais raça Ou asa mais Então 3F Oxi Eu nem sabia que tinha Então 3F Asa verde A gente vai testar isso Tá bom galera Ah Tu falou que está dentro da árvore Dentro da árvore E foi lá E foi Pegou a asa Pegou a asa da árvore Isso é meio difícil de achar né galera Tá Ele foi aí Acho que ele já pegou a asa Pegou a asa verde né galera Tá Agora RACETREC É o RACETREC 3 Ele foi para lá Foi embaixo do mapa E achou a asa Asa vermelha Asa da asa Mas a asa vermelha não era aquela Então aquela era Amarela Para você Então ele achou a asa vermelha Tá bom E Slend Essa asa branca Tá A gente vai testar isso Então ele foi indo com a nave dele Tá Ele achou uma tábua com madeira E o cara entrou ali E o cara entrou ali Pronto a gente vai testar isso Tá Ele achou a asa branca Tá Agora o space 2 Asa roxa Que combina com o espaço Asa roxa Para a asa amarela Tá No mapa da corrida Eu vou acima E eu vi que a asa tá Ah e ele achou a asa amarela agora A gente vai ver se tudo isso é verdade Achou a asa amarela Tá Eu acho que a asa amarela E pegou Shallow House Ah você já viu Você tá no rádio hoje aí Abaixou o rádio Tá Ele pegou a câmera Vai lá ver a asa ali Ele vai pegar o portal E atravessar E ir lá para Pegar a asa Isso eu já sabia Tá Ele foi para lá Atravessou Ele vai pegar Asa azul Vale pegar o asa Essa asa parece uma Fortes Um dos meus mapas favoritos Tá Ele foi no Forte E tem pessoas Cara ele foi no Capture Frag Bem pequenininha galera Mas nem para ver direito Asa preta Nem dá para perceber Ele pegou Ele pegou Asa preta Que É muito pequeno Que nem dá para ver direito Esse cara foi lá E seguiu todas as asas Então galera Já vimos isso Então vamos testar isso Não tira Não tira nenhum Para ver se é verdade Vamos lá Ele está comprando tudo Então vamos lá Ver se é verdade Olha que eu estou vendo aí Galera vocês estão vendo Olha aqui em cima Tem a asa secreta Eu sei que Aqui galera Certinho A asa secreta Tá então ele veio aqui Pegou madeira Ou tijolo Aí ele veio aqui Mas é pequenininha Mas vamos lá no vídeo Estava agrandeado Para ver Pegou 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 Tá então Vamos ver lá no menu Um cara Olha a asa Aqui a asa galera Muito pequena Peguei asa Peguei asa E galera Consegui Missão Concluída Concluída E Não morrer na lava Calma 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 Que difícil Não morrer na lava Você atravessa o chão Ah não galera Não dá Ah não Tá bem ali ó Bem ali Tá o cara Vem aqui Vem aqui Pegava Pegava Peguei galera Peguei Eu acho que eu peguei Tá ele Ele veio aqui Tinha pegado a asa Eu peguei Eu liberei Liberei galera Tem a asa vermelha Tem a asa vermelha Vermelha A asa de fogo A asa de fogo A asa captor e flag A asa mister Cuidado Cuidado Ah Conseguimos a asa azul A asa de fogo Da lava Da lava Esse é o de fogo Do rugwag Por isso que é azul galera É azul Agora que eu entendi Que é a cor do rugwag Tá o próximo Galera eu acho que eu vou comprar a asa vermelha Que combina mais com a minha esquina Porque a minha esquina é vermelha Bom eu não sei Porque eu gosto mais da minha mochilinha aqui Cachorrinho Tá Então vamos testar o mito Que não é mito É Tem no jogo Tá Vamos aqui no 3 Com o 3S Mapa favoritos Vamos colocar o carrega Um dos meus mapas favoritos Já volto aí Tá Vou testar Vou colocar para carregar aqui Tá galera Ele veio por aqui Por aqui mais ou menos Tá Vou ir andando assim mesmo Tá Cheguei Acho que era nessa ava Ah não galera Já Vai sair daqui 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 Sai daqui Uma essa aqui Andando aqui Duro o portal Digo outro portal Vem aqui E coloca aqui Ai não sei a favor Como pegar todos os portais Do jogo Cuida É Não sei Tem que chegar no mundo Vai sair daqui Vamos preparar Vou pegar a barra Quando peça Vamos levar A barra É Que bom Que eu vou ter uma alta Pega moto Agora a arma de fazer aqui Primeira árvore, deixa eu lembrar Primeira árvore, a água 1.3F 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 2.4F 1.3F 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 2.4F 2.4F 3.5F 3.5F 4.5F 5.5F 5.5F 6.5F 6.5F Ah, eu lembrei Lembrei de onde que era Corrida e espaço Espaço Vou liberar todas as asas Pra vocês, galera Pra estar ligando Pra vocês encontrarem Ah, eu já nasci certinho aqui, galera Espera, vai demorar demais Vamos pegar um avião Pra ser mais certo Tá, galera, vamos subindo aqui Será que não, pra ser mais rápido Achei a asa roxa Vou achar a asa roxa Finalmente Finalmente, galera Achei a asa roxa Finalmente, galera Quando eu não gosto de ver vídeo Tá longo, galera, que você tem que editar Muito, galera Do Slend O branco, galera Achei o branco E compre Do Chicken 1, galera Então, galera Vou mostrar pra vocês Completamos todos Todos os avós Do Chicken 1 aqui, ó A verde A roxa A amarela A normal A branca A ára Leita A Fórum A Fórum A Fórum A Fórum Fórum Hórum A Fórum A Fóm Fórum Ó